Eu dei uma vati aí Não tem noção do perigo Sabe que ele é casado e quer dar a buceta para o meu marido Vagabunda, pironha, amante mamada Mexeu com a fiel, com o vovô MC Katia Deu uma buceta pra ele? Quero ver você admitir Com a puta da cara rasgada cheia de porra Gritar, com a puta se tornei aí Eu vou botar na sua cara Sequência de soco rap Vou te deitar na porrada Eu vou botar na sua cara É o terror do YouTube Porra, recuso, imitações O professor brasileiro é a divertimento O trabalho é porraço, porra Nunca mais tu vai falar Para uma fiel assim Nunca mais tu vai falar Para uma fiel assim Toda se tornei aí Nunca mais tu vai falar Para uma fiel assim Toda se tornei aí Nunca mais tu vai falar Para uma fiel assim Toda se tornei aí É o Pimpen, é o terror do Youtube Bonito pra caralho Gostoso Sabe que ele é casado e quer dar Você tá para o meu marido Vagabunda Piranha Amante mamada Mexeu com a fiel Convocou ele se caixa Seu abuseta pra ele Quero ver você admitir Com a puta da cara rasgada cheia de porrada Grita Foda-se, tô nem aí Eu vou botar na sua cara Frequência de soco rap Vou te deitar na porrada Eu vou botar na sua cara É o Pimpen, é o terror do Youtube Tá engravidando mulher pra caralho Essa porra, tá cheio de vida, hein Tem que tá na porrada Tem que tá na porrada Nunca mais tu vai falar Para o má fiel assim Nunca mais tu vai falar Para o má fiel assim Foda-se, tô nem aí Nunca mais tu vai falar Para o má fiel assim Foda-se, tô nem aí Nunca mais tu vai falar Para o má fiel assim Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí